Deu pena de mim, pretas, brancas e morenas, pretas, brancas e morenas, amor isso, teu pena de mim, vambora, teu pena de mim, pretas, brancas e morenas, olha o meu branco, a branca, a branca ali, eu vou quase que eu vou te dar, Tive no carro, que é tudo que eu te dou Piscola me espanca, me volta na branca Segura as crianças, mas pede de ti Lorena morena, se ver na tua cena Também de serena, mas segue o meu fim Eu perdi bem Pretas, brancas e morena Pretas, brancas e morena Eu perdi bem Bonito, gente Eu perdi bem Pretas, brancas e morena Pretas, brancas e morena Eu perdi bem Ai não Eu perdi bem Ajuda aí Eu me chamar Por eu me chamar Por eu me chamar Eu me chamar Eu me chamar Ajuda aí Eu me chamar Eu me chamar Eu me chamar Eu me chamar Alguém me avisou Pra pisar nesse chão de quadro aí Alguém Aí que me vim Por eu me chamar Eu não te chamo, eu estou aqui o queo brilhoda Eu não te chamo do apigino Eu vim te dar, vem Eu vim tebellhar e até paz Eu vim te mal Eu vim teagar de que em me graft A R.I.R.I.R.M., agradeço Ele já foi conteúdo A R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I. antes Olha só, ela cancelled Olha só, a amante Você sabe, meu yette Foi 10 de quando Mas eu pude resistir Por uma roda de samba Que hoje tem me anos bom, mas pra mim está aí Quando eu voltar pra Rafa Ele muda o que contar Ó, pra mim, nossos anjos Eu nasci no sangue, não posso falar Por não me chamar Por não me chamar Eu estou aqui, quem quer Por não me chamar Eu estou aqui Eu vim de lá, canta Eu vim de lá, eu vim de lá Mas eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Alguém Pra pisar nesse chão de balarinho Alguém Olha que alguém me avisou Pra pisar nesse chão de balarinho Alguém me avisou Alguém me avisou Como toda bola é de pé Violão Ela não me avisou Alguém me avisou Olá, eu vim de lá Música Essa é a época Vamos cantar Dona e o Coro Lá Vem Dona e o Coro Lá Jovem na terra 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 Vai batear, vem Vai batear Junto com a Clementina E a Finesa Marcina É Paulinho na viola Se tiver o mestre captor Martinho José Ferreira Vamos lá, o que dá-se com os personagens? Tchau, tchau Vamos cantar, Doni Boni, vem, vem Doni Boni Boni, lá, 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 lá Sou pente na guerra, lá, lá Doni Boni, lá, 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 lá Doni Boni, lá, 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 lá Sou pente na guerra, lá, 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 lá Mas como, vem Como toda cora é de pé A flama já o caminho é E eu não valei, pegou, pegou, pegou Outro cavaquinho de azevego A voz é roberta o meu E eu vim Lá, 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 lá Põe, põe, lá, lá O pão só é rara Chovei na terra Põe, põe, lá, lá Põe, lá, lá Uma pão só é rara Chovei na terra Dóna impõe, lá, 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 lá Maurício Dóna impõe, lá, lá Uma pão só é rara O reino da terra Dóna impõe, lá, lá Dóna impõe, lá, lá, lá O anii, põe, patina Chovei na terra Bonito! Faz o balaio pra mim E o melhor de ter a vontade aqui dentro da camisa corrida Bacana, vai, dá uma lá Tudo cagou, pão, 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 pão Passa dentro do nosso livro Marcos, 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 marcos Liberação, marcos, meu Deus do meu